E aí pessoal, Alexandre Logueira mais uma vez com você. E eu estou diretamente do evento Marketplace.com, esse daí começo do Brasil, com o Pedro aqui do meu lado do Magazine Luiza, ele cedeu o tempo dele para falar um pouquinho com a gente sobre o Marketplace do Magazine Luiza. Pedro, primeiramente seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado pela tua atenção. E me fala um pouquinho do que é o Marketplace do Magazine Luiza, como que essa ideia surgiu. Bom, a gente, para quem não conhece, o Magazine Luiza é uma empresa que está com 60 anos de história. É uma empresa que veio do interior de São Paulo, de Franca, começou com a tia Luiza, e a empresa foi crescendo, conquistando seu espaço no interior, e aí quando, em 2010, mais ou menos, abriu as lojas de São Paulo, abriu 50 lojas num dia, quem acompanhou conhece a história, foi o momento que realmente o Magazine entrou para competir com os grandes, e hoje é uma empresa do tamanho que está, está entre as maiores empresas varejistas do país, tem uma área de e-commerce muito forte, nosso e-commerce já representa 35% das vendas totais da empresa, e a gente agora está lançando o nosso Marketplace. Em 2016 a gente lançou o Marketplace, conectado a uma única plataforma, em 2017 a gente adquiriu um integrador, chamado IntegraCommerce, que viabiliza a integração com diversas plataformas, RPs, permite o cadastro manual dos produtos, mesmo que a empresa não tenha e-commerce, não tenha ainda uma loja virtual, ela consegue vender no Magazine Luiza, ou se ele quiser, tiver mais estrutura, quiser integrar direto com as nossas APIs, a gente também tem APIs abertas, que permitem esse tipo de conexão. E ao adquirir o IntegraCommerce, a gente conseguiu ano passado fazer um ano brilhante, a gente está aqui no e-commerce Brasil, a gente está recebendo aqui nesse evento, muito do calor do que foi ano passado, para nossa surpresa, primeiro ano completo de operação do Marketplace, e a gente foi eleito a melhor plataforma de Marketplace pelo EBIT, a gente tem um reconhecimento bem bacana, a gente está construindo uma plataforma que privilegia as empresas que trabalham de forma legal, então a gente trabalha com empresas que emitem nota fiscal, dentro do IntegraCommerce você tem que lançar o link da nota fiscal, e a gente tem leitor de nota fiscal para saber se realmente o valor que você está lançando é o valor do pedido do produto, a gente está muito focado em criar realmente um ecossistema justo, então de empresas, a gente tem acatado muitas denúncias de empresas que trabalham com contrabando, carga albada, a gente também é varejista, a gente também sofre desse mal do que infelizmente tem no Brasil, a gente sabe que a carga tributária aqui é muito alta, a gente sabe que a gente está sujeito a várias dificuldades logísticas e competir de forma desleal, a gente entende que não é algo que vai proporcionar o crescimento da forma como a gente gostaria de ver o Brasil lá na frente, então por conta de todo esse respeito com quem tem trabalho da forma correta, a gente tem feito todo esse trabalho, incluindo essa curadoria dos nossos logísticos, mas uma vez, cara, se você já está, a gente sabe que muitas vezes no começo da empresa é normal, as empresas às vezes vão se adaptando, muitas vezes nem sabem, toda a questão tributária é um universo muito complexo, então a gente tem também tentado entender como a gente pode ajudar na profissionalização dessas empresas, quando a gente estava aqui junto com o pessoal do Sebrae, a gente estava participando de um projeto junto com eles para tentar realmente comentar e fazer com que o empreendedor brasileiro, a gente sabe que o brasileiro, cara, ele já perdeu medo, ele já resolveu encarar as dificuldades e realmente começar a ir para cima, não quer mais um modelo tradicional, muitas pessoas não querem mais trabalhar no modelo tradicional de estar dentro de uma empresa, enfim, então, só que muita gente precisa de orientação, então a gente está também trabalhando nessa frente aí para tentar ajudar esse pessoal a se desenvolver. Legal. Pessoal, então, ó, Pedro, só para eu entender, como que está demorando a demora, o prazo, para o cadastramento de um lojista e você expõe um negócio interessante? Por ter integra ou mesmo que ele venha via outra plataforma, se ele tem um negócio local, físico, ele pode também se cadastrar para vender dentro do Magazine Luiza e ele não precisa necessariamente criar uma loja virtual ou algo do tipo para estar lá dentro. É isso. É isso. Ele não precisa. Eu tenho um lojista que é um cara que cotiza, tem uma loja no shopping do Rio lá, vende relógios e ele também trabalha na nossa plataforma. Então, por exemplo, além disso, se o cara tem, por exemplo, no caso dele, ele é o dono e tem mais um funcionário. Ele não tem tempo para ficar se preocupando com muitas das questões que são do e-commerce. Então, a gente tem também facilidades que permitem ele otimizar o dia a dia dele, como, por exemplo, o Magalu Entregas. Então, por exemplo, dentro do Integra Homework, quando você faz uma venda, se você optou por utilizar o Magalu Entregas, você já recebe lá o link, você consegue emitir, imprimir uma etiqueta e aí no dia a dia dele lá, enquanto ele está no shopping, entra o cliente e outros e já vai embalando os produtos, colando a etiqueta e no final do dia ele leva os produtos até a agência dos correios mais próximas dele. Ele não precisa atualizar status de tracking de entrega para o cliente, porque a gente atualiza. Quando ele opta pelo Magalu Entregas também, ele paga uma coisa muito importante, ele paga comissão só sobre o valor do produto, não é sobre o valor total. Isso é raro, hein? É raro, só a gente está fazendo isso. Bom, ele não tem dor de cabeça se o produto for extraviado, ele fez tudo que era da responsabilidade dele, não tem dor de cabeça. E uma coisa muito bacana também, isso foi uma vantagem de ter lançado a plataforma depois, a gente escutou muitos lojistas e tem escutado muito para construir a nossa plataforma. E muita gente vem questionando, dentro desse modelo, onde a gente traz um contrato e consegue viabilizar que eles vendam os produtos através dos correios, que eles precisam ter flexibilidade do tempo que eles precisam para manusear o produto e levar seus correios. E a gente criou esse método. Então, hoje, dentro da nossa plataforma, quem opta pelo Magalu Entregas, ele fala, eu preciso de um, dois, três dias para manusear o meu produto, a gente soma isso ao prazo dos correios e a gente disponibiliza no nosso site. O mais importante é que ele esteja confortável com a regra, que ele consiga trabalhar dentro dessas regras e que o cliente final receba no prazo. Então, assim, a gente, para vocês terem uma ideia, esse ano a gente decretou o ano do cliente no Magazine Luiza, vocês, lojistas, são nossos clientes, o cliente final é nosso cliente, então a gente tem um cuidado muito grande para fazer com que todo mundo esteja feliz e que seja uma plataforma justa para todo mundo. Legal. Pedro, para a gente encerrar aqui, mais uma vez, queria te agradecer, muito obrigado pela atenção. Só que antes, antes de você se despedir, eu quero saber, o que a gente pode esperar em 2018 do Magazine Marketplace? Nós vamos crescer, vai todo mundo, igual você falou, é o ano do cliente, você quer uma coisa diferente, o Marketplace enxergar o lojista como um cliente, isso é interessantíssimo e faz muito sentido para a gente e é difícil de encontrar. Agora, o que a gente pode esperar do Marketplace Magazine Luiza para 2018 e depois do seu tchau também, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem encontrar o Pedro aí, encontrar o canal também do Magazine onde eles geram conteúdos para isso, também vai estar aqui embaixo para vocês. Para quem quiser se inscrever, acho que é legal também saber, basta acessar o nosso site, vai até o Rodapé, lá tem o link Marketplace, você vai preencher um formulário e aí automaticamente você já entra para o nosso sistema. Você vai receber, se essa empresa for aprovada, você vai receber um formulário completo para preencher todas as informações que a gente vai precisar para implementar a sua loja e lá já vai ter a nossa tabela de comissão, a nossa tabela de comissão é pública. Então, basta fazer esse cadastro simplificado, você já recebe a comissão e aí você tem lá os checkboxes, você escolhe qual categoria você vai trabalhar. E, bom, para 2018, como eu falei, a gente decretou o ano do cliente, é um ano que a gente espera muito crescimento. A gente, no primeiro trimestre, já anunciou, a gente é uma empresa de capital aberto, então a gente anunciou um crescimento de 65%. O e-commerce hoje representa 35% das vendas da empresa, é algo que a gente, eu particularmente não conheço para uma empresa que tem um e-commerce com tanta relevância, então demonstra que a plataforma digital do Magazine mesmo está cada vez se tornando algo mais relevante para a empresa. As lojas físicas já conseguem vender os produtos do Marketplace, então a gente é uma, talvez, a única empresa que realmente se manteve e aprimorou o modelo multicanal. Então, o produto do Marketplace hoje, ele está no nosso Telebemos, ele está na nossa loja física, ele é vendido através de todos os nossos canais, está na nossa lista de casamento, nosso B2B, que faz venda para empresas. No momento da entrada do Marketplace, a gente pergunta, você vende para a CNPJ? Se você vende, você coloca lá, você está credenciado para vender para empresas. Então, a gente tem aí uma série de diferenciais, e o que a gente espera, cara, é um crescimento grande e nível de serviço cada vez melhor, cada vez conseguindo entregar com condições melhores, prazos melhores, para também satisfazer o outro cliente que está lá na ponta esperando o seu produto. Legal, Pedro, obrigado. Obrigado a você. E vem crescer com a gente, é isso? Vem crescer com a gente. Então, vem crescer com a gente. Esse é o nosso blog. Um abraço.